Flor Pet, Flor Pet é uma das grandes apostas aí da temporada pra montar esses looks cheio de estilo, né, moderno, jovem dar aquela cinturada, aquela desenhada no corpo que a mulher ama esse tecido é uma alfaiataria nova que nós estamos entrando nessa temporada tem um visual e um toque incrível, tá? tem um visual bem sofisticado e um toque bem bacana, realmente bem macio trabalhamos a frente dele forrada em malha pra trazer essa limpeza no acabamento lapelas pra trazer uma modernidade e usando aí a tendência do utilitário maxi botões nesse formato mais orgânico e esses tons também que é uma mescla de cores, né recorte de busto, deixando ele bem desenhado e trabalhamos nas costas o lastex pra realmente trazer bastante conforto aí no movimento do corpo esses botões da frente, nós trabalhamos eles fixados, tá? pra ser mais prático pra vestir e pra não ficar abrindo quando esticar o lastex essa parte é fixada e você veste só com esse movimento do lastex e mesmo tecido nessa alfaiataria nova, nós temos o corpete a calça que mostra de look total, eu amo e ainda temos a capa, tá? então dá pra brincar com M coordenações aqui usando as três peças juntas ou desmembrando elas vamos ver vamos ver